Neguinho do Arrocha É neguinho do Arrocha É isso que eu vou levar Vou levar Bença mãe Deus abençoe A senhora conhece o neguinho do Arrocha? O que é isso? Neguinho do Arrocha Seu troca o que patrão? Me deixa rezar meu filho Tu viu o que tinha no dedo dele? Não pode não Deu nem para ver rapaz O cara já é muito público aqui olha Por causa dele eu estou servindo chacoca Deixa eu fazer minhas orações meu filho Deixa eu rezar Eu não sei o que é isso Tchau 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 Tchau